Eu já tô aqui no clima, só tá faltando Pois é, porque agora aqui no estúdio, sim, o tema é carnaval Nós vamos ter muitas dicas de decoração com ele, viu? Que é o melhor decorador daqui, viu? Vamos lá, combinamos, ó Combinando, viu? A gente, combinando do verde, combinando aqui nos colares Já peguei aqui na decoração deles, vem aqui, vem pra gente já colocar E ficar bem no clima, bom dia, seja bem-vindo Bom dia, meu querido, mais uma vez, coisa boa tê-lo com a gente de novo Sempre bom, né? E hoje, dicas para o carnaval? Dicas para o carnaval, dicas para você decorar sua casa de praia Sim O folião que não gosta de ir às ruas, mas decora a casa pra receber os amigos Ah, é verdade Seu estabelecimento, então assim, tudo é festa, tudo vira festa Precisa de uma decoração, né? Com certeza Nem que seja básica, mas sim Isso, e você já fez, Aldo, produções já esse ano, assim? Muitas produções Já tem muita coisa já, assim, encomendada As demandas estão, assim, super aceleradas E isso é muito bom, né? O pessoal já entra no clima, né? Exatamente, então assim, qualquer adereço que se coloque Já anima, já dá outra cara Verdade O que é que você vai aprontar hoje aqui nesse estúdio? Porque ele é assim, viu, gente? Ele só traz os materiais e a gente fica aqui O que é que ele vai aprontar? O que é que você vai aprontar? Pois é, então vamos lá Eu trouxe aqui, ó, materiais simples Que tem papelaria Certo Lojas, né? Então cartonagem colorida É importante usar tons fortes, tá? Pra você dar um ar mais, assim, mais... Você trouxe esse verde limão, né? Mais quente, exatamente Esse pink Esse pink Então elementos básicos Tesoura, palito de churrasco Uma garrafa de vinho Ou qualquer outro tipo Fitas, tá? Então eu vou começar aqui pra gente produzir Umas serpentinas bem bacanas, tá? Ai, vamos lá Então aqui, ó Foi cortado Em uma circunferência Que você pode marcar No fundo de um prato De uma tampa, tá? Eu cortei a olho nu Não precisa também ser tão certo Ser certinho, né? Isso, e aí você começa, ó Cortando Fazendo exatamente o adorno O contorno do papel Certo Tá brincando É uma terapia, entendeu, Mara? Você vai... A gente ama, né? Esses trabalhos manuais Isso, é muito legal E assim é o escape, às vezes E é mágico, né? Então tá vendo? Então já vai Você vai acompanhando aqui, ó A circunferência Tá livre A largura ou a espessura Você que vai fazer aí Se você quiser ela mais larga Mais fina E ela vai dando aquele efeito, ó Olha isso, gente Imagina que aqui você pendura Em um fiozinho de nalho Sim Você faz várias dessas, né? Nas cores E aí você vai ter um efeito maravilhoso Você pode também pendurar nas pontas Um círculo Pra dar a ideia de um confete grande Sim Tá? Vou cortar aqui essa outra Pra gente ver o efeito Só vai cortando Isso, cortando Não precisa medir nada Porque exatamente o bacana dela e o efeito É essa simetria Sim Tá? De mais larga, de mais fina E de tamanhos diferentes também E aí, ó Material simples e de efeito maravilhoso E aí você vai enchendo, né? E aí você enche o teto E você já vai criando todo o clima, né? Todo o clima Você vê aqui, ó Muito bem Após cortar, ó E na hora de guardar também Na hora de guardar também Caso você queira guardar, né? Então, ó Vou fazer também agora aqui Um sendo com Ela sendo quadrada Certo Tá? Então, corta o quadrado No tamanho desejado Se você quiser ela mais longa Você vai fazer a circunferência um pouco maior Sim E no quadrado a mesma coisa, ó Você vai cortando Acompanhando Aqui, ó Vem pra cá Cortou aqui E assim vai Nossa, gente E ela vai fazendo um efeito diferente Já fica um outro formato, né? Isso, já fica um outro formato E como o carnaval tem essa questão Dessa mistura de texturas, né? De formas Carnaval é alegria, hein? Exato É irreverência É irreverência E aí você já vai ter, ó Outro formato Esse já é quadrado, né? Um pouco quadrado a diferença E o outro aqui E o outro redondo Fica legal brincar, né? Exato Com essas formas diferentes Muito E aí você imagina isso aqui O teto da sua varanda Cheio, né? Cheio disso aqui Quanta alegria vai transmitir Não é isso? Sim Então aqui foi um dos itens, tá? Tá, então temos aqui essa opção De você fazer as serpentinas Nós temos também Ela Pra você fazer com papel crepom Que é aquele papel básico, barato Sim Que você pode fazer os cortes dele, ó Também assim Diagonal aqui, ó Na diagonal, né? Que você tá fazendo Isso, isso Ah, pessoal, não é no reto, não É na diagonal Porque aí ele vai ficar Uma espécie de zigue-zague Sim Ó Gente, que legal Vendo, ó Dá um efeito maravilhoso Olha só E aí também dá pra acabar pendurando Exato Misturando, né? Exatamente Exatamente Esse daqui ele já tem um formato diferente Sim E o corte é exatamente assim Não precisa nem você soltar o papel, ó O papel ele vem assim Sim Você faz o corte aqui, ó Na diagonal Na diagonal Faz o primeiro, ó E o segundo E aí você tem esse efeito mágico, ó É mágica Adoro Vamos agora O que mais que você tem? Ó, vamos agora Um arranjo de mesa, né? Você vai receber os seus amigos Vamos fazer um arranjozinho pra mesa E tal Então o que a gente utilizou aqui Uma garrafa de vinho, tá? Que aí o tamanho, você vai ver O tamanho no qual você precisa dela, tá? Aqui eu juntei sobras de fitas No caso aqui, ó Várias fitinhas que você tenha Ou de repente Até tirinhas de tecido Não é obrigado Exatamente Não é obrigado ser as fitas de seda E aqui, ó Amarra aqui Faz um laço Amarra na boca da garrafa Exatamente Na boca da garrafa Porque já tem tudo a ver O carnaval, né? Com a boca da garrafa Se descer na boca da garrafa A garrafa já tá decorada Ela já tá pronta Ela já tá pronta, ó Foi feito um laço Com várias fitinhas, tá? Sim E aqui, o que foi que eu fiz? Uma máscara Comprada em papelaria Que é super baratinha, né? Também Presa num palitinho aqui, ó Tem um arranjo de mesa E aí, se você quiser ainda ousar E você compra uma sombrinhazinha Coloca aqui, ó Pra fazer uma coisa maior Caso você queira colocar numa mesa de petisco Sim Numa mesa de comida, né? Você vai ter uma Aí já perde uma maior Aqui pra uma mesinha Mas pra convidado Por conta do campo de visão Pra não estar Sim Né? Então aí, ó Caso você queira modificar Dá uma altura Coloca uma sombrinha Você já tem outro Já fica outra coisa Já fica outra coisa E aí você vai inovando Aí você pode colocar aqui Um colarzinho solto Certo? Deixa eu limpar aqui Pra ficar um visual melhor Então aqui você, ó Pode jogar um colar havaiano Aqui jogado Pode jogar também Já aqui Umas serpentinas Tá? Porque aí É que ele é assim Ele vai começar a criar Daquela vogação Diz aqui pra ficar uma mesa Toda temática Tá um bloco carnavalista E aí você já usa as serpentinas Que o folião já utiliza também Sim E aí você já motiva, né? Que tá desanimado até se animar Já, já, já Numa recepção dessa Exatamente E é isso E aí Olha Com materiais baratos Exato Super acessíveis E criatividade E fácil de utilizar E manusear Você consegue simplesmente Transformar um ambiente E decorá-lo A gente tá trazendo hoje aqui pra vocês Dicas de decoração Que são muito tranquilas Pra você poder fazer em casa Pra você decorar o seu ambiente Pra receber os amigos Exato mesmo Ai, aluguei uma casa Quero, né? Isso Dar um tchan Dar aí Aquela pegada bem de carnaval Dá também pra você fazer isso Coisa bacana Até brincando com as crianças Com os filhos É até uma Uma Como se diz Uma forma de Didática, né? Didática De lidar Exatamente De você com as crianças Mas eu vejo aquele trabalho manual Que acaba se tornando até uma terapia Pra você ali Naquele momento Ai, vou aqui me distrair Fazendo isso E você acaba até mudando o seu dia Quem sabe, né? Eu adorei Sempre, sempre, sempre A gente tem até algumas fotos Vamos ver se a gente consegue colocar aí Por favor Arroba Deus Nosso diretor É quem tá Com algumas fotos Pra gente se inspirar também Pro carnaval Olha isso Olha aí É uma loja, né? Então foi utilizado um bambolê plástico Com fitas Pera aí, pausa lá Volta lá Isso Dá uma pausa Material simples também Aí um bambolê Sim Com fitas penduradas Formando uma mandala colorida Olha só Ficou muito bacana Vamos pra próxima? É, a próxima foi utilizada Acho que Em uma loja também Colares havaianos Esses abajus, Mara Eles são aquelas sainhas havaianas Sim Presa em umas argolas E virou uns lustres Olha, pra vocês terem uma ideia Aí em uma loja também Você faz o fundo Isso, é E traz essa pegada Aí foi um balinho de carnaval Em um sope da cidade Sim Onde o balinho era havaiano Ah, ficou lindo E foi todo utilizado Flores, fitas coloridas O que eu gosto do Aldo, gente É essa capacidade dele De pegar materiais Que são muito acessíveis Assim, decoração Você não vai precisar gastar horrores, não Materiais super acessíveis Você consegue transformar Um ambiente Isso é legal Isso é muito bom Muito bom Olha pra isso Você tem uma visão Você tem assim Um olhar Aqui, no jardim da sua casa Você tiver uma caqueira grande Foi colocado em sombrinhas de frevo Espetadas nos cabos de vassoura Para elas ficarem maiores E na boca E na boca um filó Daquele tule amarrado Sim Então assim Já deu uma versatilidade Para quem tem uma casa Já mudou Exatamente Olha isso Aí também foi usado Aquelas bolinhas de piscinas coloridas Sim Papel amafado Tule A sombrinha Tem chapéu ali também Que eu estou vendo É um mix de materiais Mas que dá o efeito É assim Incrível Olha Mais uma vitrine Aqui fitas Traçada Que pode ser aquele tule Também puxado Sim E dá esse efeito Bem assimétrico E bacana Lindo, lindo, lindo E é claro Sempre lembrando a vocês Quem quiser Saber mais Conferir o trabalho do Aldo Também se você quer fazer Uma contratação Eita, meu Deus Gostei da dica Vou chamar o Aldo Pra cá É só ir lá no seu Instagram É o seu Instagram Aldo Rodrigues2 Lá tem muita coisa bacana Até pra você tirar uma ideia Sim Tirar como referência E contratar também Com certeza Viu, gente Olha E corre logo Porque a agenda desse homem aqui É cheia É lordada É muito disputada Então se você quer Já corre logo Pra fazer o agendamento E é claro Transformar o seu ambiente E deixar ele totalmente Com a cara Do carnaval Ou até mesmo De outra época De outra temática Ai quero só mudar O meu ambiente Quero mudar a decoração Chama o Aldo Que ele também vai poder Te ajudar bastante nisso Corre lá pra conferir O portfólio dele Através do Instagram Que é Aldo Rodrigues2 Meu querido Obrigada Mais uma vez Pois eu vou ter você aqui Já quero a próxima Já vou começar na próxima Vamos sim Tem Páscoa Tem Páscoa Tem Páscoa Tem Dia das Mães Tem dia das Mães Pra amanhã Eu te espero A partir das 9 da manhã Aqui na Pelina TV Mar Tchau, tchau Oral Unique Cada sorriso é único Não tem nisso Páscoa Funíssimo Tchau Lúdia Legenda Adriana Zanotto